Batalha mais pesada que o Faustão e que o tio Phil Batalha de sangue é Batalha da Zil Batalha mais sangrenta do que filme da Kill Bill Batalha de sangue é Batalha da Zil Batalha de sangue é 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 É por isso que encaixo todos dentro aqui dessa batida Porque eu sei que minha alma um dia estava perdida E é por isso que esse chute é de bem-vinda Se usa gato, esse é o jogo Se usa gato, eu uso a gata, mas tem sopro Ei, não adianta a sessão Pega sua arritmia, sopro você tem no coração Mas aqui você está pronta, aqui na quatra mão Gato que tem sete dias, você embate do chão, entendeu? As sete palmas aqui nesse shilling Você só ginga, não faz ima que com swing Você tem sete vidas no improvisado Isso é capital, você tem sete vidas, eu sete pecado Então volta aqui no verso, meu mano Que eu chego no verso, tô aniquilado Você pode falar de pecado aqui na essência Pra mim pecado mesmo é não agir com transparência Você toda vez tem que ter sagacidade Dependente da circunstância, sempre agir com verdade Pecado não é transparência, hoje eu te torturo Então me chame de Gasparzinho, pois eu sou o cara mais puro Então eu faço no verso, agora aqui na sessão Fantasma hoje perde pro saltitão Você é o Gasparzinho, mas você tá de viagem Eu sou o Chico Xavier e hoje vou passar mensagem, entendeu? Vai ser lá da Tiradentes, é sempre eficiente Fechou! Então é isso família, se o povo fechou é a palminha, certo? Daquele jeitão, tá na hora da votação Certo? Prode quem começou, saiu Barulho pro Cabral Batou Cabral Batou Camila Camila, vem com a mão lá em cima, certo mano? Por favor, por favor, por favor Ajuda o tio, ajuda o tio, ajuda o tio, ajuda o tio Levanta a sua baquera que eu quero ver se tá em dia Ei, ei, ei Ei, ei Então geral levanta a mão pra Jesus abençoar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O poder não levanta a mão pra Jesus abençoar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou 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 Certo família, tamo junto aí ó Batalha da arte, batalha do rom-gron, batalha do aceito É nóis que tá ó Ó, ó, cê tá ligado o CROI Minha função de MC é te matar Por isso que com os pé na porta eu já vou chegar Eu tô vencendo o ataque na batalha de improviso Vejo em cena do costume correr atrás do prejuízo Cê tá ligado aqui, mas que é da hora Eu faço o improviso Minha rima aprimora Por isso que já deu a hora de ser e ir embora Eu corro atrás do prejuízo O prejuízo eu vou te dar agora A rima foi da hora, só faltou a punchline Por isso que agora, parça, eu vou mandar raime Os cara fala pé na porta, mas não é favela Subi tiro com alto, você pula pela janela Aí! E como se fala, você faz rima Sem moda de meu mano, eu tiro a sua autoestima Até porque, sabe, parça, eu vou eu mando no flow Até porque essa janela, meu flow é o Windows Eu tô lá na janela, mas não sou alienado Eu jogo extra grosso pra ficar longe de mal olhado Já tá ligado, mano, o bonde tá pesado Porque meu verso tá aqui tentado e estruturado Joga sal grosso pra tirar o alienado Pra atrair a folhinha pra tomar um banho de cravo Aí! Cê é maldade e eu te mato no caminho Eu vou na janela, é porque cês é povinho Ele fala que é de cravo, aqui eu faço um fio Cravo, bingo com arroz, aí eu brigo com esse MC Cê tá ligado, mano, eu vim te destruir Porque eu me paro do cão e eu vim aqui pra deneguir Demorou, só que agora eu vou falar Não me esquece que é onde eu não quer Os dois não vai brigar Entendeu, parceiro? Agora lá eu vou te explicar E é onde um não rima, só um é que vai passar Onde dois vai brigar? Fudido Cê pode falar isso quando cê tá um golpe prevenido Cê tá ligado, mano, o bonde é ungido Porque eu faço a cima aí, cê vai tá abatido Nossa, que legal! Vai dar golpe desprevenido Eu te acerto com cê me olhando porque eu não sou que tô contigo Entendeu? Vai ter, vai ter para você Facilmente, mano, hoje eu vou subir e vermelho Fechou! Foi boa, famíliura Puxa pra mim, saiu Aê, por ordem de que começou, certo? Aê, rapaziada, não tem salto na votação Aê, por ordem de que começou, família Barulho para a vote CROI A próxima fase, então é isso, família Barulho para o vote, por favor Tô daquele jeito É a mais brava que cê tem Lança aí, pinte no mendinha Aê, pinte no mendinha, manda a voz Aê, pinte no mendinha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Eu tinha falado da estrela brilhar E é por isso que agora na fita eu já sigo sozinho Só igual Antares subindo os andares Desde o nascimento eu brilho sozinho Mas já vou até te explicando, meu amigo Como que eu passo no improvisado Mas eu tava reluzindo meu brilho Para os meus irmãos não ficarem obuscado Ei, já passou na construção? Esse cara vai perder Com certeza nessa batalha agora você vai tremer Esse é o banner falso trapstar É por isso que cê vai tomando Ele faz a rima, faz até o tom Mas cê sabe se a cópia é a mínima do Dudu E aí é fácil de comparar Melhor cê para, o que vem de teste é muito leque Quem lembra da NPN Eu nunca copiei a ponte do pleco Né, agora é muito fácil Vamos fazer logo assim, logo nessa treta Não arruma nada A ponte carteira, mas isso aqui é a parte decorada Vai tomar no seu cu, tu Veja como benefício, nada é Só que eu entendi muito bem O seu conceito de constelação Antares, outros lugares e até amanhã Eu sou a barreira impenetrável Você Antares, eu sou a bivara Vamos falar de retrospecto então É por isso que agora eu não tolero Nada é NPN, mas você teme Sinal do santo, quem foi que te ganhou de 2 a 0 Ou, por isso que agora eu vou batendo Com certeza na batalha você teme É por isso que agora eu vou passando Vamos ver o que você teme na sua vez O César Opaque acompanha a batalha Lembra quando eu falei que ele era decorado? Eu já sei que o seu próximo verso Pode ser anotado Muito decorado, por onde você tem O PN perdeu, porque é claro Decorou a rima do Black É a última fonte do FNB Calma, você tá gaguejado Tá emocionado aqui no meu CD Acho que quem decorou na batalha Chegou aqui e foi você Mas você veio falando que eu decorei Calma um pouco amigo, você não tá com amor Pra ninguém falar isso na batalha Só usa a desculpa de perdedor Você que é perdedor, tá construindo Esse verso é só suporte insuportável Tinha falado que esse decorado cumpriu a FNB Esse é o fim, grito chato Esse tipo de rima que já ouvi Puta que pariu, eu daquele cara que ainda aqui O que eu limpo ainda cumpriu, viu? Oh, que dicção de merda Sem maldade, camarada, psicofisia Você é a cópia do Dudu Na verdade 2.0 Você é a cópia do Yoga da Bahia Pelo amor de Deus Camarada, o que você quer dizer aqui no improvisado Vai imitar o Benerak rimando Vai imitar o Benerak rimando Vai imitar o Benerak rimando Então pode crer Olha como é que agora esse cara só faz a perante É um proceder De fato, copia logo o trainer Sabe a diferença entre voos e perante essa custão É vítima e a caminhada aqui é ofício azul Se ocupa é baseado em tudo a futuração Vixoooooo Amassou Amassou Então é isso, família, então é isso, certo? Tá na hora da votação Amassou, pai Ae, por ordem de quem começou, rapaziada Pires Pires Prener Então é isso, família, Pires pra última fase Pires Ae, dizem que o filho não é meu não, irmão Satisfação, batalha do Brasil Uou, 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 uou Ae, sabe né mano, bagulha foda Desse jeito mesmo agora que já comemora Já que voce é o historiador Eu vou te bater e vou te deixar tu pra história Devo a visão, tá ligado? Bagulha foda que eu já to louco Sua história vai ser eu envolvo o museu Você vai viver tanto de passado que você vai ver na foda Com certeza mano, você tá ligado? Essa é a trajetória Então pode pá, me coloca no livro Só que você não consegue me apagar da história Só que mano, baixa a sua bola Porque aqui eu vou pro museu, eu mando improvisado Mas meus heróis nunca se tornaram estados Mas forem os que morreram por aqueles que viraram Olha, calma mano, tem mais dois, baixa a bola Olha, se adiante, tá acelerado Acho que ele fumou um punk Mas mano, a gente chega pra brincar, pode pá E é isso mesmo rapá, pode crer No livro cê vai me colocar Se prepara que seu neto vai ler Cara eu to fumei um punk, tá ligado mano Bagulho que a foda agora não se atrapalha Eu fumei um punk, to falando umas bravas Você fumou um punk de cavalo, você só fumou na palha Meu avião tá ligado Bagulho é foda que o L é um crime Eu só te chupo um livro com várias folhas brancas Porque eu to aqui, to escrevendo a história ainda Ah, cala a sua boca meu tuta Cê só fala merda mano, vê se pode Realmente eu fumei na palha Eu vim da Bahia, e de onde eu venho Cigarro é só um coiote Ah, você me segue até e compreender Então pode, grande sem merceira Faça a sua bola, fuma fuma fulha Na fuma de bananeira Aí, numa fuma fuma, na fuma de bananeira Cê tá ligado mano, agora que é na base Só que um nasceu, mas cê te paga E outro nasceu com eu sei, cê de Bob Marley Errou a visão, aí, papo reto Desse jeito mesmo não se concede Que a fala de cigarros Eu sou uma griga que fuma Gente no fono, escuta 50 e sente Escuta 50 e sente, cala a sua boca Sendo MC, não quero ser chupo Pra esses notórios notoriamente Não querer dar um chupo aqui Aí ó, se é que cê compreende Nessa truta mano então, nós se destrói Eu não quero terra de gangue Porque com microfone eu furo um herói Ae, cê vira herói Tá ligado mano, sem carro que agora não se espante E aí cê pode virar um herói Eu sou o Deadpool, que se foda o senhor era mexicante Pega a visão, tá ligado Bagulha foda não se atrapalha Lá onde eu moro pra mim Ele fala do mesmo que pai, ele só é herói É quem veste as faras Fude com a morte tipo Deadpool Quando danos querer me usar Pode se transformar capitalista E até a foito parou de usar Fude com a morte tipo Deadpool Quando danos querer me usar Transformar minha morte na capitalista Comunista, a foito parou de usar Mas calma mano se o 20min acarpalhou Deixa toda uma uno meu grande Fechooo Barulho pra essa batalha família Barulho pra batalha aí família Puxa a votação aí, Igão. Por onde é que quem começou. Então é isso, rapaziada. Por onde que começou, barulho pra quem gostou da cima de Kanki. Barulho pra historiador. Kanki. Historiador. É, família, assim fica difícil. É, mano. Vai pedir mão? Tá complicado. Vamos no visual. Vamos no visual. Vamos no visual, então. Mão lá em cima para Kanki. Kanki. Machão. Machão, 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 família. Bala em cima para historiador. Kanki, próxima fase, família. Então é isso, barulho.